Brincas comigo A noite a mais, acaba aqui, não quero acordar, não, não, o sonho pode acabar Mas eu não consigo deixar de ficar do teu lado, só preciso viver o sonho acordado Não vale a pena mentir a este meu coração, mesmo que digas que não podes mais estar aqui Eu só não quero ser um outro caso, só preciso te amar, porque eu fui mal amado Dói tanto ouvir o não, vou pedir a nossa canção, e esperar por ti Sonho contigo, amor escondido, nem sempre vens ter comigo Quando espero por ti, mais que amigo, o que eu preciso é ficar com o tempo que tens para mim Não quero acordar, não, não, este sonho vai acabar Mas eu não consigo deixar de ficar do teu lado, só preciso viver o sonho acordado Não vale a pena mentir a este meu coração, mesmo que digas que não podes mais estar aqui Eu só não quero ser um outro caso, só preciso te amar, porque eu fui mal amado Dói tanto ouvir o não, vou pedir a nossa canção, e esperar por ti Eu só preciso te amar, porque eu fui mal amado Eu só não quero ser um outro caso, só preciso te amar, porque eu fui mal amado Dói tanto ouvir o não Vou repetir a nossa canção Eu não consigo deixar de ficar de teu lado Eu só preciso viver o sonho acordado Não vale a pena mentir a este meu coração Mesmo que digas que não Podes mais estar aqui Eu só não quero ser um outro caso Eu só preciso te amar porque eu fui mal amado Dói tanto ouvir o não Vou repetir a nossa canção Eu não consigo deixar de ficar do teu lado Eu só preciso viver o sonho acordado Não vale a pena mentir a este meu coração